Você, como foi a sua primeira vez, da frente e de trás? Foi bom ou foi... Então, por incrível que pareça, eu gostei mais atrás do que na frente. Das primeiras vezes, né? Foi, porque, nossa, eu era muito apertada, muito. Então, assim, foi muito dolorido, eu tive que fazer três vezes o sexo na frente, em dias diferentes, para eu sentir tesão. O primeiro dia foi horrível, foi uma dor horrível. Aí, o segundo dia foi um pouco melhor. Aí, o terceiro dia, eu tive... Eu gozei a terceira vez, o terceiro dia, vaginal. Só gozou no terceiro dia. É, que aí já estava mais... Ali, o caminho já estava mais... Caminho andado. Não estava tão apertado, que apertado... É uma coisa horrível, assim. Você sente uma dor que você... Nossa, é assim que é perder a virginidade? É muito complicado, a mulher sofre. Mas o anal veio no quarto dia, por incrível que pareça. Aí, eu já tinha já gozado na frente. A mulher virgem é muito fácil de gozar por qualquer coisa também. O cara toca na perna, a mulher sente arrepio. O cara beija no pescoço, ela sente arrepio. Toca na barriga, você sente tesão louco, porque você não conhece muito ali o sexo. Então, tudo te dá tesão. E aí, foi assim que facilitou o anal. Porque eu já estava toda gozada, toda assim, com aquele prazer intenso. E aí, como o anal não se pede, ele se come. Foi mais ou menos assim. Eu estava de ladinho e aí fui entrando na portinha de trás. E aí, quando entrou na portinha de trás, eu ainda perguntei assim, está onde eu estou pensando que está? Aí, ele falou, tá, nossa, mas está tão gostosa. Aí, foi daí que ele fez a técnica. Ele laciou, depois fez aquela pressão e pronto. Eu fiquei apaixonada pelo sexo anal. E eu levei isso para a minha vida toda. Por isso que eu trouxe isso no pornô. De uma forma tão intensa que eu virei até bicampeã anal. Tem isso também, né? É.